Olá gente, aqui é Anderson Barbosa, corretor e narrador do Mobiliar Ibaiti. Hoje eu vim apresentar para vocês mais um ponto turístico aqui na nossa região, que é o Pesqueiro do Claudinho. É um pesqueiro muito bonito, um pesqueiro rústico. Tem algumas historiedades aqui, que nem essa carroça. Olha bem essa carroça, que coisa mais linda. Que obra de arte, que riqueza. Aqui a bandeira do Brasil. Tem um engenho aqui, que é de água, não está funcionando no momento. Mas olha que riqueza. Uma parte da história. Então eu vou passar um vídeo do drone para você conhecer mais sobre esse empreendimento aqui em Ribeirão Claro. Fique aí até o final. Um grande abraço do Anderson Barbosa. E aí 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 E aí